Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal, para o amor, para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens, sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Vamos lá, Capricórnio e o Amor. Eita, vamos ver aqui, o que mais? Mantenha sua visão, foco, determinação. Não deixe que o seu passado te aprisione, tá? Para de ficar pensando no passado, remoendo o passado. E não deixe o orgulho atrapalhar. Não sei qual é a situação, animais, enfim, tá? Não fique colocando o passado como obstáculo. E também não fique, não deixe que o orgulho atrapalhe. Ah, gente, o arquétipo do lobo aqui, hein? Inverno, cuide das suas necessidades. Busque informações sobre o arquétipo, tá? Do lobo. E aqui falando para vocês cuidarem de vocês, das suas necessidades, né? O que que vocês precisam, quais são as suas prioridades. Pensem em vocês em primeiro lugar. Colheita. Ah, tão linda essa carta. Colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa. É um chamado para novos ciclos que virão. Muitos de vocês finalizaram, estão finalizando um ciclo e agora vão começar a colher tudo que vocês plantaram nesse ciclo novo. Olha isso. Romance. Romance. Pode estar começando, pode estar surgindo aí um romance. Vamos ver se aparece aqui. Capricórnio e o amor. Capricórnio e o amor. A morte. Transformação, né gente? Renascimento aqui. Acabou, acabou. Sete de copas, escolhas, indecisões. Nove de ouro. Nove de ouro é realização, mas fala muito da independência, tá? Se de repente alguém encerrou o ciclo aí. Nove de ouro fala de estar solteiro ou solteira, viu? Rainha de copas. Que eu falei das prioridades, gente. O amor próprio, se priorizar. As suas necessidades. Dois de paus. Fala de planos. Mas de vocês estarem parados ou paradas aí pensando em como fazer, o que fazer. Dois de paus e dois de espadas. As duas cartas falando pra vocês. Tomem uma decisão. Tomem uma decisão. Ajam. Falando pra vocês agirem. O Eremita fala de isolamento, né? De solitude. Pra buscar entendimento, iluminação. Nos seus erros e nos acertos. Do que vocês têm que fazer de diferente agora. De como fazer. E o louco. Olha, Capricórnio, é aqui. Eu vejo que pra grande maioria, pra quase todo mundo. Vocês encerraram o ciclo no passado, né? Já encerraram. E agora vocês estão passando por um momento de transformação. De se priorizar. Em que vocês têm que se decidir aí. Né? Parar de procrastinar as coisas. Agir. Sair. Da bate-caverna. Do isolamento. Por a cara no sol. E o louco. Dando o salto de fé. O primeiro passo. Começando mais essa nova jornada. Com coragem. O louco é aventureiro, gente. Ele quer coisas novas. Vai atrás de coisas novas também. Nove de espadas. Tem muita ansiedade da parte de vocês. Fica remoendo esse passado. Que vocês têm que deixar aqui pra trás. Vira e mexe. Vocês ficam parados aqui. Vocês nem dormem. Remoendo o passado. Remoendo coisas que, sei lá. Né? Que deixam vocês tristes. Pagem de copas. Pagem de copas. Pagem de copas. Fala de notícias. Sim. Mas o página de copas fala de ter novos sonhos. De querer coisas novas. De desejar coisas novas. Oito de ouros. Dedicação. Empenho. Fala de muito trabalho. Pode falar também de vocês trabalhando muito. Cinco de espadas. O que vocês procrastinam muito aqui, tira muito o sono de vocês. Porque tem a ver com limitações. Vocês se limitam. Por conta de coisas que vocês já viveram. E que deram errado, né? Óbvio. Superem esses medos. Esses limites. Essas crenças. Cinco de copas. Parem de chorar pelo leite derramado. De ficar remoendo o passado. O que deu errado. O que não deu certo. Enfim. O que deu errado. O que não deu certo. É a mesma coisa, né? Ou o que nem aconteceu, né? E comecem a olhar para o seu presente. Para o que vocês estão fazendo. Para o que vocês têm. Para que vocês façam um futuro diferente. Com o limita aqui. Vocês estão aprendendo isso. O que não fazer. O que vocês querem para a vida de vocês. Vocês aqui estão passando por uma grande transformação. Né? Muitas escolhas. Realmente aqui vocês estão solteiros e solteiras. Ou ficaram, né? Por conta disso que acabou. E agora aqui. Tem coisas chegando na vida de vocês. Vocês nessa transformação tendo que resolver muitos conflitos internos. Cinco de ouros e cinco de paus. Sentindo medo. Se sentindo incapaz. Sabe aquela coisa? Ah. O amor não é mais para mim, não. Não sou uma pessoa capaz. Às vezes nem se sente bonito ou bonita. Sabe? Atraente. Por quê? Por causa das situações ruins que vocês passaram. Vocês ficam remoendo toda hora esse passado. Cinco de copas, cinco de paus, cinco de ouros. Só faltou. Ah. E o cinco de espadas está aqui. Todos os cinco estão aqui. Tem muita coisa que vocês ficam remoendo. Tudo esses cinco aqui. Os cinco. Os cinco. São o quebra-molas. Sabe? Chega aquele momento crucial que ou você vai para frente, né? Ou você guina. Engata primeiro e vai. Ou você fica preso nessa situação aqui. De lamentação. De ficar em conflito. De ficar remoendo o passado. De ficar se limitando. Resolvam isso. Tá? Cuidem das suas necessidades. Foco. Determinação. O passado. Fica no passado. Não deixe que esse passado te aprisione. Para de ficar lamentando. Chorando. Pelo que deu errado. Foco agora no futuro. Desapego. Desapegar. Vocês têm que desapegar. Vocês estão apegados a tudo que deu errado. Agora vocês estão numa vida nova. Num caminho novo. Vocês têm que se priorizar. Tenho oito de espadas aqui. Que fala isso. Vocês não enxergam. Vocês se aprisionam. Nessa situação que não deu certo. Parem de se auto-sabotar. Ai, o amor não é mais pra mim. Tá aqui. Tem romance. Né? Aí no seu caminho. Mas vocês têm que se libertar aqui. Seis de ouros. Tem três de copas ainda aqui atrás. Seis de ouros fala da reciprocidade. Mas fala muito da ajuda. Da troca. Três de copas também. Pessoas aí te ajudando. Aceitem ajuda. Família, amigos, enfim. Quem quer que sejam. Aceitem. E aqui, ó. Um chamado para novos ciclos. E as recompensas que vêm com ele. Tá? Colham os frutos de todo aprendizado ao longo da jornada. Tudo isso que vocês viveram. Colham os frutos agora. O ciclo se encerra. Mas vem aí a recompensa com o novo ciclo. Vocês entenderam? Vocês são sua prioridade. E ponto. E agora, resolvam, curem, todos esses cinco que estão aqui. Porque vocês estão numa vida nova. De conquista, de independência. E vocês precisam se livrar de tudo isso aqui. Que tem um romance vindo aí. Né, meu bem? Capricórnio, eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. Próximo. Obrigado.